E, cara, você falou que você trabalha com copy. Como que você aprendeu copy? Porque eu vejo que copy é uma coisa muito falada, mas você tem até poucos cursos de copy e os que não tem, às vezes, não são tão bons assim. Então, é uma curiosidade que eu tenho particularmente. Verdade. Vamos lá. Eu comecei a aprender copy mais recentemente, porque eu tô buscando me aperfeiçoar mais nessa área, porque, além de eu gostar, eu vejo muito potencial pra quem realmente quer trabalhar nessa área. O Copyright, pra quem não sabe, é o redator publicitário. É o cara que vai fazer as campanhas de vendas, de marketing, enfim, de forma bem básica. E comecei a estudar um pouco mais sobre isso, de forma mais aprofundada, há alguns meses. O principal referência que eu tenho na área é o próprio Iker de Carvalho, que o Matheus Gente vinha conversando sobre ele ontem. E ele é uma grande inspiração, tanto pelos valores que ele expõe, como pelo serviço também que ele presta. Então, comecei a estudar. Eu sou aluno do Iker desde julho de 2020. Então, já tem aí uns seis, sete meses, sete meses. E extremamente satisfeito. E venho aprendendo muito com ele, não só sobre copy, mas sobre todas essas áreas que eu atuo também no mercado digital. Cara, realmente, a gente tava falando isso ontem. O Lua até me zoa por causa do Iker, porque eu gosto muito do Iker, cara. E eu gosto muito do Novo Mercado também justamente por isso, porque ele acaba te dando tudo que você precisa. Então, você não entra lá só pra aprender copy. Ele tem tudo completo. Muito. O Iker, ele tem uma legião de fãs bastante fiéis, né? Então, é comum você achar essas pessoas que gostam muito, muito, muito dele. Eu posso incluir nesse grupo também. É, eu acho que ele é uma pessoa que ou é odiada ou é amada, né? Porque também tem uma galera que... Ele tem posicionamento muito forte em diferentes áreas, né? E polêmicos, né? É, exatamente. Então, acaba gerando conexão ou repulsa ali por parte de públicos diferentes. Mas, cara, no geral, eu vejo até que tem gente que consegue lidar bem com ele. As pessoas que são um pouco mais inteligentes, que conseguem separar as opiniões pessoais do conteúdo dele de marketing. Às vezes, tem muita gente que tá lá no Novo Mercado, por exemplo, que não concorda com ele na questão das armas, da família. Eu não quero entrar no mérito dessa questão, mas consegue separar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por isso que eu falei, as pessoas inteligentes conseguem separar. Quem é burro, ele é um idiota. Aí o cara tem lá, 200 aulas por 70 pontos, você não aproveita. 200 é pouco, eu acho, até. 220! Isso que quem é plano anual tem os novos cursos, então chega a 300. Má, se eu não. Eu realmente acho o modelo de negócios dele, do produto dele, muito bom. Tipo, nem conhecia tanto, ele mostrou, achei bem interessante. O modelo de assinatura dele, o Novo Mercado, é muito jogo no prazo também. Você vê que o Novo Mercado começou a explodir ano passado, retrasado, 2019 para 2020. Então, ele ficou lá dois, três anos, dois anos lá fazendo aulas semanais e não tinha muito resultado, se assim podemos dizer. Até porque também não era o projeto principal dele. Mas, no longo prazo, o modelo de assinatura é bastante interessante. Vai acumulando muita aula e o preço continua. Isso é interessante, porque vai crescendo cada vez mais e o preço mantém, né? Mas eu queria fazer um... É um... Pode, pode falar, pode falar. Falar que é um conceito, acho que é do Mário Vergara ou do Pedro Sobral, que eles falam essa questão da oferta crescente. Tchau! Obrigado.